Eu dediquei muito tempo durante os últimos meses pra caçar, colecionar, comprar e vender skins e acabei ficando com pouco tempo pra jogar CS diariamente. Mas o CSGO tá chegando ao fim e eu decidi pegar global antes do CSGO acabar. Por isso agora no canal, de vez em quando, a gente vai ter alguns gameplays jogando CSGO. No momento, meu ranking no matchmaking tá Águia 2, então falta pouco pra chegar no Supremo e aí o caminho pro global vai tá livre. Eu tinha ficado um tempo sem jogar, na verdade eu caí xerife e pra dar uma esquentada aí eu perdi do xerife até o H2, que foi muito rápido. Foi tipo assim, 4 ou 5 vitórias jogando ali, zoando. Então eu acho que a Valve vai me ajudar a pegar logo o global nessa continha. Se você quer mais isso de gameplay, cara, deixa um like. Não esquece de clicar nesse botão antes de ir embora e também deixar um comentário aí. E sem mais enrolação, vamos que vamos pro gameplay de CS. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais meio, mais meio, mais meio. Deagle, deagle. Esperando B. Plantou, cara. A faquinha, como é que vem? Pego o rato, mano, cuidado. Peguei um rato. Nossa, pior que a que tá lagando. Tô com um loss. Aí, passa daqui e vai pra aí é foda, hein? Não dá. Tá aqui, Tetris. Tetris. Tapete, tapete, tapete. Quero tapete, quero tapete. Quer outra? Então toma aqui ação Cosme e Damian. Caralho, os caras tapete. Nossa. Já vai, Bolts! Nossa, fodeu. Tem mais, Sirote? Tem no Bomb já. Fogo, 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 fogo. Morreu. Tem meio. Tem meio? Nossa, fodeu. Os caras entraram. Pegando a 30. Mais um, mais um, caro. Tem dois ratos, mano. Dois ratos. Foda pra lá, xa. É pouco feio pra esse aqui. Entra a ligação. Ixi, me subliga. Vai não. CT aí. Default, default. Vai, passa. Vai, passa. É, ele me matou. Caralho. Que isso? Ah, o cara mexeu em mim. Nossa, tem liga, tem liga. Caralho. Cuida, CT. Tem que ser tap, mano. Tamo sem vida. Não, cê tá 100%. Eu tô sem vida, mano. Fecha, só tira a vida. Cabecinha. Ai, me tango, viado. Ai, costa, caverna, mano. Eu disse que eles vão abrir. É de scout, esse cara. Que mentira, velho! Tem um L avançado, L avançado. L avançado. Peguei L, peguei L, peguei L. Tá na janela, tá na janela. Vai B, mano. Vai B nessa porra. Me liga. Peguei L. Beleza minha. Janela me pegou, caralho. Que filho da c... Canela avançada. Janela. É um E. Oi, janela. Um E. Mano E, janela. Pegamos lá, pegamos lá, pegamos lá. Era o caverna avançado ou não? Matou. Peguei a janela, que eu acho. Seria o B, mano. Tô certeza. Precisa o cara jogar, velho. Precisa dominar o bomba. Vocês tão tudo parado no meio, velho. Não sei, eu A. Parar aí. Tá bombado. Vai até a boca lá, você é pé de flash. Vai matar um. Oi, meu chapa. Nossa, velho. Ah, o cara marcou o caverna. Tem um porta. Palácio. Porta e janela. Sombra. Sombra, 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 sombra. Morou, mano. Menos 30, velho. Caralho. Que azar. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu.